Música 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 Oi crianças, tudo bem? Aqui o professor Roberto de Véia de Minto Com mais uma vídeo aula pra vocês aqui Lembrando sempre vocês aí galerinha Encher de abrir as mãos Usar máscara Passar álcool já na mão Toda vez que você For da cidade Entrar em algum comércio na hora de entrar E na hora de sair, ok? Nessa vídeo aula De hoje a gente vai para o segundo exercício Né? De equilíbrio dinâmico Nesse exercício agora aqui O Vitor vai estar demonstrando pra vocês O que eu vou estar explicando pra vocês O que vai funcionar nesse exercício Ele vai ficar no centro aqui E vai fazer o exercício Ele vai alternar as pernas, né? Pra dar um leve toquinho Cada peteca fazendo um relaxinho Depois que ele terminou Vai derrubar uma peteca por vez Ele retorna fazendo um anti-horário Trocando a perna Pra fazer um leve toquinho Até derrubar todas as petecas Depois que ele derrubar todas as petecas A gente irá fazer A segunda parte do exercício Que é ele ao invés dele chutar a peteca Ele vai levemente Empurrar a peteca assim Só até onde que ele consegue, ó Tá bom? Vai empurrar com a perna Depois volta Fazendo um anti-horário novamente Vai empurrar com a outra perna Pediria que o Vitor se posicionasse aqui já pra mim De gentileza O Vitor vai se posicionar no centro aqui Ele vai chutar a peteca agora Somente com a perna direita Ele vai se equilibrar com a esquerda E vai dar um leve toquinho Derrubando uma peteca Só de cada quadrado Ele vai derrubar só uma peteca Com a perna direita Ele vai rodando No sentido horário Depois que ele cavar Chegar aqui Então ele volta e troca a perna E vai fazer Uma perna de esquerda Aí ele volta ao anti-horário Ok, galera? Vamos lá O Vitor vai começar a fazer No sentido horário E cada quadrado Ele tem que derrubar uma peteca Só pra trabalhar o equilíbrio Vamos lá, Vitor Uma Aí, ó Simplesinho Percebe que ele vai rodando no sentido horário Dá um leve toquinho Só pra derrubar uma peteca Vai ficar outra Pra ele voltar com a outra perna Derrubando com a perna esquerda Ok Agora ele vai trocar a perna Percebe que já trocou Agora ele vai voltar Derrubando a outra peteca Do quadrado que sobrou Com a outra perna Casar esquerda Vai dar um leve toquinho Nesse movimento Nesse movimento Só pra desequilibrar ele um pouco E pra ele voltar A voltar ao centro de gravidade Em lugar e se equilibrar Aí Nesse segundo exercício aqui agora Ao invés do Vitor tá chutando a peteca Que nem ele fez ali anteriormente Agora ele vai somente fazer aqui Porque Em cada quadradinho Ele vai Levemente Flexionar a perna E vai empurrar com a outra perna A peteca Até que consiga fazer Ele vai fazer uma pequena demonstração Por exemplo Ele vai com a perna direita aqui ó Ele só vai empurrar essa peteca Até ele não conseguir Voltou Entendeu Não pode colocar a perna em chão Empurra somente uma peteca novamente Empurrou Voltou Entendeu Depois da hora que eu terminar aqui também Novamente ele volta Trocando a perna Empurrando a peteca Até a hora que ele consegue Com a perna esquerda Ok Vamos lá Professor Eu não tenho Fita adesiva Você não precisa fazer Isso com fita adesiva O que você vai fazer Você pode ir no fundo de total Ou na área sua aí Que você tiver em casa E se você não tem a fita adesiva Você pode pegar lá Vamos começar na área lá No corredor lá Nessa casa lá Você pode pegar E passar com o giz Se você não tiver o giz Passa lá com o giz de cera Passa com um pedacinho lá de tijolo Pó de mico lá E risca lá Faça isso na calçada também Cuidado lá com o carro Na calçada da sua casa Dá pra fazer com o tijolo Você faz isso Você risca lá mais ou menos Só nove quadrados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove quadradinhos aí ó Pra vocês terem essa brincadeira aí Ok? Mas não deixe de fazer É assim que dá O Victor vai começar a fazer o exercício agora Ele só tem que empurrar a PT Vamos lá Victor Olha só empurrar no tempo que ele consegue Voltou Olha empurrou Voltou Isso Ele tá fazendo no sentido horário Com a perna direita Depois ele vai voltar no sentido anti-horário Com a perna esquerda Muito bem Agora vai trocar a perna E vai retornar o mesmo exercício Com a outra perna Com a perna esquerda Agora vai trocar a perna Porque nós Todo ser humano Ele Ele é assimétrico O que quer dizer assimétrico? É que nós não somos iguais Tanto do lado direito E do lado esquerdo De força E de controle motor Sempre um lado Ele é mais forte que o outro Ou um lado Ele tem mais coordenação que o outro Por isso que a pessoa Às vezes ela é Como se fala? Esquerdo ou direito Tanto na mão Quanto no pé Você tem mais habilidade Em nenhuma mão Em nenhuma outra mão O mesmo acontece com a tua perna Uma perna Você tem um bom equilíbrio A outra perna Você não tem um bom equilíbrio E o que você tem que fazer? Tem que trabalhar com um exercício simples Como esse E você pode estar fazendo em casa Para melhorar o equilíbrio de vocês Nas duas pernas Aqui no caso Tem um equilíbrio dinâmico Aí Muito bem Muito bem, Victor O que a gente quer com vocês Nesse exercício aqui, gente? A princípio Talvez você não consiga fazer em casa Com essa Praticidade assim Com a facilidade, né? Digamos assim Com a facilidade Com o que o Victor fez É isso Vamos posicionar aqui no centro Que você pode ver Você pode ver que ficou bem arredondado aqui, né? Mas é porque o Victor tem um bom equilíbrio, né? Ele já é uma pessoa adulta Faz isso constantemente Você vai fazer isso No seu limite Até onde você conseguir Vai abaixar até onde você conseguir Dá para você fazer uma brincadeira lá Com o seu irmão, por exemplo Somente com um chinelo O que você vai fazer? Vocês começam, por exemplo Você não precisa nem ter esse quadrado aqui, ó Põe o chinelo aqui na tua pente E vê quem consegue empurrar o chinelo mais longe lá Quem conseguir empurrar o chinelo mais longe lá Ganha uma brincadeira Aí você vai agachar mesmo lá Vai empurrar Até onde você conseguir lá Um chinelo lá Pra fazer essa brincadeira Pra você trabalhar seu equilíbrio lá Aí você vai ver que a sua perna Uma tem mais equilíbrio que a outra E é a hora que você vai treinar mais a outra Ok, galera? Eu agradeço vocês Não se esqueçam De entrar lá no projeto No Youtube No Facebook E no Instagram lá no projeto Da União Brasil Curtir, compartilhar e comentar os vídeos nossos lá Valeu? Um abraço e tchau, tchau